Léo Santana foi a atração do Festival das Esmeraldas em Campo Fobuso, na Bahia. Confira agora os melhores momentos. Vambora, que o homem que faz o show inicial chegou. Olha ele aí, ó. Abaixo de Deus. Vambora, pai. Orofone aí. O show que era pra acontecer, uma da madrugada. Estamos indo pro palco. Que horas? Três e quinze da madrugada. Não tem nada a ver com o homem que faz o show, que vai começar, velho. Não, não. Coisa que acontece no business. E cá estamos. Felizes da vida, porque a gente ama essa vida. Vambora. Uma hora, Campo Fobuso, chegou a nossa hora. Fobuso, coi, noubadrugada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL